Oi gente, e aí como vocês estão? Thank yous, bota mais um react no canal Dessa vez a gente vai estar conferindo mais um vídeo aí do nosso querido player solo Vai estar saindo bastante vídeo do player solo aí com 10 mais de alguma coisa E a gente vai estar conferindo dessa vez 10 personagens que se virassem vilões seriam impossíveis de serem derrotados em animes Ai, 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 mano Ó, pensando assim por cima, pensando nos protagonistas e tal, que ia ser muito difícil Goku, Goku seria extremamente difícil vencer ele se ele virasse um vilão Meliodas, nossa, Meliodas ia ser tenso também Meliodas, putaço, igual ele era antes Praticamente o rei dos mandamentos lá, o príncipe dos mandamentos e quase rei do inferno Ahn... Ai, se o Goon também virasse vilão, se ele fosse do mal também ia ser cabuloso, hein, mano Se ele... sabe aquela forma berserk dele? Se ele assumisse aquela forma sempre, fudeu! Fudeu! Então, bora conferir então o que o nosso querido player solo preparou Lembrando que se você já é inscrito no canal, deixa o like aqui no vídeo, ajuda muito na divulgação E se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo Se inscreva, ative as notificações e receba vídeo todos os dias, beleza? Então, go! Preparadas senhoritas e senhoritos, então bora conferir 10 personagens que se virassem vilões seriam impossíveis de serem derrotados em animes Então, go! Player Swallow Opa! Bora! Nossa, satô do gojo, Saitama! Nossa! Verdade! E segue no Instagram também Dóra! Chique! Nossa, mano! O quão perigoso pode ser um vilão capaz de derrotar todo tipo de inimigo com apenas um golpe Ah, porra! Saitama é um herói simplesmente implacável Caso ele passasse para o lado dos vilões, isso seria da mesma forma E ele possui velocidade e resistência a absurdos Sem contar, é claro, a sua força vez comunal E derrotar todo tipo de inimigo com apenas um único soco E isso significaria que não interessasse o quão forte fosse os heróis que ele enfrentasse Ele seria capaz de acabar com tudo com apenas um golpe Ia ser muito bom Com certeza, os heróis mais fortes teriam sido derrotados E o Saitama poderia facilmente conquistar o mundo da forma que ele quisesse Caraca, velho! E se contar ainda, ele seria capaz até mesmo de matar outros vilões Que pudesse ameaçar a sua soberania também apenas com um único soco E o Saitama na realidade dispensa todo tipo de apresentação em relação à sua força E é muito fácil imaginar que alguém com seus poderes realmente seria capaz de mandar no universo Foda! Soco sério! Soco sério! Mais um e agora temos o All Might Nossa, o All Might, mano! O Half-Aran é o vilão mais poderoso que já vimos até então em Boku no Hero E a sua capacidade de roubar outros poderes e utilizá-los de forma conjunta É simplesmente extremamente perigosa e representa uma ameaça gigantesca Então o que podemos dizer do homem que derrotou ele? Caralho, imagina, mano! O herói número 1 é dito como símbolo da paz E isso não é para menos por a sua força é absurda Bem como todos os atributos físicos que ele tem E o All Might é tão poderoso que o mesmo diz que em combates contra vilões em áreas urbanas Ele constantemente tinha que se segurar para que o impacto de seus golpes Não gerasse ondas de choque e destruísse tudo ao seu redor e machucasse os civis Mas se ele fosse um vilão, isso seria apenas uma consequência a mais de sua jornada de terror E outro ponto é que o herói número 2, Endeavor, apesar de ser bastante poderoso Nunca foi capaz de se equiparar ao All Might O que significa que em um cenário hipotético Nem mesmo ele poderia derrotar o portador do One for All Nossa, pior Nessa individualidade, outro ponto que deve ser comentado é que o All Might Dificilmente passaria seus poderes para alguém Pois isso poderia representar uma ameaça para ele no futuro Logo, isso é mais um fator que prova que ele de fato seria invencível Caraca Possivelmente outros vilões se uniriam a ele Assim como se uniram ao All for Run Deixando ele em um patamar muito além da capacidade dos heróis Que personagem bom, velho Mais um e agora temos o Júlio de Nova Crono Nossa O 28º Mago Imperador da Horda e dos Cavaleiros Mágicos do Reino de Cão Imagina ele vilão Cê é louco, velho Cê é louco, velho E ele possui simplesmente o tiso de um mago Que é designado somente ao mago mais poderoso do Reino de Clover O que por si só pode dar a maioria da sua força E caso ele fosse um vilão, é certo que ele poderia fazer basicamente o que ele quisesse Já que não haveria ninguém mais poderoso do que ele, como já dito Ele poderia ter ainda uma legião de seguidores que poderiam apoiá-lo Ele daria ainda mais condições de ser um vilão supremo E o Júlio é capaz de usar a magia do tempo, podendo controlá-lo como bem desejar E acelerando ou desacelerando o tempo, ou parando ele por completo Ou até mesmo alterando seu fluxo, sendo algo absurdamente forte Uma vez que ele poderia dominar todo tipo de inimigo com esse poder Como por exemplo, a sua capacidade de usar a magia de restrição Pois ele aprisionar o seu oponente no tempo, criando momentos sem fim Basicamente fazendo seus inimigos serem torturados pela eternidade Caralho, mano Já era, acabou, filho E agora vamos com o Satoru Gutsu Kaisen O mais forte feiticeiro de Jujutsu Caralho, mano Possui esse título à toa A cada aparição sua, ele mostrou capacidade de destruir seus inimigos Mesmo sendo maldições bastante poderosas Isso com pouquíssimos golpes e sequer se esforçando para isso E ele já demonstrou possuir um dos domínios inatos Mais poderosos da obra E nem mesmo um demônio de classe especial como o Diogo Foi capaz de sequer tocá-lo E imaginar que um personagem tão forte assim Poderia se tornar um vilão Chega a testar Ia ser muito louco E o Gojô é dito como um dos poucos Ou talvez o único feiticeiro que poderia ser capaz de lidar com o Sukuna Que é o rei das maldições Mas caso o Gojô virasse um vilão Com seus poderes e os seus seis olhos Ele seria praticamente impossível de se derrotar No universo do anime Jujutsu Kaisen Imagina o Gojô e o Sukuna lado a lado Lutando junto Mais um e agora temos o Scanor Esse Scanor Caralho é seu uso, hein? O orgulho do leão e membro dos sete pecados capitais E possuidor do poder Sunshine Que é também o seu maior trunfo E o Scanor à noite é dito como o mais fraco de todos os cavaleiros sagrados No entanto, graças a sua habilidade Sunshine Conforme o diabo Imagina lutar com ele meio-dia Mas crescer de forma descomunal Ou ao ponto que ao chegar ao meio-dia Ele se torna o mais forte cavaleiro de todos Sendo também o mais forte até mesmo entre os sete pecados capitais Porra! E o Scanor é conhecido por ser o pecado do orgulho E o esbanja isso de forma arrogante Uma pessoa sabe também que é mais poderoso Que a gigante maioria de seus oponentes Como já mostrou diversas vezes Como por exemplo contra o Galanta E principalmente contra o Starossa Onde não demonstrou ter nenhum ódio de seu inimigo Mas sem pena por ele ser tão fraco Muito foda essa frase Deixou cair uma moeda? Nossa! Implacável E praticamente impossível de ser derrotado E agora vamos com o Maruto Ô, Narutinho! O Maki Conhecido como o sétimo Hokage de Konoha É possivelmente o ninja mais forte Que já existiu em toda a história do mundo shinobi Verdade As piores, mano Se ele fosse vilão Ia ser foda, hein? E uma resistência e vitalidade Fora do normal E o Naruto passou por várias e várias lutas Que deram muita experiência de batalha para ele Além de possuir diversas transformações Uma mais poderosa do que a outra Como por exemplo O modo Rikudou Senin Ou mais recente O modo Barion Onde o Naruto fica capaz de humilhar O Ishiki ou Otsutsuki Que é simplesmente o inimigo mais poderoso De toda a história E nesse momento Não existia ninguém mais poderoso Do que o próprio Narutinho E agora tenta imaginar o nosso Narutinho Como vilão Não teria simplesmente ninguém Que pudesse pará-lo Nem mesmo Sasuke e companhia Imagina ele Essa luta foi maravilhosa, véi Ó Cara, que bagulho bonito, véi Nossa Imagina ele vai Vilão Puta que um barulho O capitão Levi É absolutamente poderoso E dentro do mundo de Shingeki no Kyojin É uma grande sorte Tê-lo como aliado E o Levi já mostrou pra gente Ser possuidor De uma força vescomunal Sem contar o fato De ser bastante inteligente E um estrategista nato Além de ser muito frio Inimiza as piores situações E são capazes de amedrontá-lo E já ficou bem claro Na história de Shingeki Que aqueles que possuiam o Levi Ao seu lado Claramente Terão vantagem Pior Nossa, muito louco, véi Muito louco, mano Nossa Mais um E agora temos o Netero Nossa, o Netero, véi Verdade, mano Se ele fosse vilão Caralho E depois de velho Seu poder caiu Mas ainda assim Se manteve Em um nível descomunal O suficiente Para assustar a formiga Pitou E impressionar O próprio Meruane E apesar da idade O Netero mantém Atributos físicos Realmente impressionantes Possuindo uma força E velocidade Muito grande Sem contar o fato De ser bastante inteligente E a estimativa É que Netero Possua muito mais de 100 anos E isso significa Que ele é alguém Com muito conhecimento Adquirido em batalha E nos seus treinos E há bastante tempo atrás Foi dito que Netero Visitou o continente negro E sobreviveu E foi com as pessoas E retornar com vida de lá O que não só representa Que ele deve ter adquirido Muita experiência Mas também é realmente Muito forte Para fazer tal feito E além disso Ele é temido Pelos mais fortes vilões Da obra E é conhecido Por ser a única pessoa A enfrentar o Marra Zolt Que teve caro vivo Para contar a história E agora imagine Alguém com essas qualidades Tornando um vilão A começar pelo fato De Netero Ser o Hunter Com maior experiência de todos E isso significaria Mano Se ele fosse vilão Nossa Se ele fosse facilmente E acharia uma solução Para isso Que personagem bom também Mano Foda hein E agora vamos com Yamamoto Nossa O Yamamoto é dito Não é o capitão Da primeira divisão Da primeira divisão Mas como de toda Organização também E também é o shingami Mais poderoso de todos E podemos usar até A frase do próprio Yamamoto Para imaginar O que iria rolar Se ele se tornasse um vilão Uma vez ele disse Que ele é o capitão Da Gotei 13 Por tanto tempo Pelo simples fato De que em mais de 2 mil anos Não apareceu ninguém Tão poderoso quanto ele Caralho Mas dá uma dimensão Da força que ele possui O Yamamoto possui força Velocidade Agilidade Resistência Inteligente Sabedoria E níveis simplesmente Descompetentes E lembrando Isso fora de seu auge Já que ele é muito idoso E podemos fazer isso Ficará ainda pior Para seus inimigos Se a gente usar o exemplo Do Yamamoto De mil anos atrás Que era dito Como ainda mais poderoso E uma ameaça Para todo tipo De ser vivo existente E a sua Zampakutou É dita como a mais poderosa Do tipo fogo Mas também a mais antiga E ofensiva Zampakutou De toda a Soul Sight E a sua aparência normal É como se fosse Uma espécie de cajado Mas que rapidamente Pode se transformar Em uma katana Onde todo seu potencial Ofensivo é usado Muito louco mano Nossa velho E na forma oeste O corpo de Yamamoto É envolto por um calor De 15 milhões de graus Da porra Sem que ele seja tocado E incinerando Tudo ao seu redor E na forma a Soul Ele pode simplesmente Invocar todo tipo de cadáver Que foi morto Pela sua chama Caralho A existência Nossa Mano nem eu sabia Que ele era tão apelão assim Nem eu sabia velho E pra finalizarmos Temos um Alucard Do anime Health Força Velocidade Resistência Reflexos E agilidade Todos eles acima do normal Regeneração A capacidade de endurecer A pele Mas ele é um Antiodal Não é? Alteração De sua composição Intangibilidade Que isso? Teletransporte Teletenese Controle do clima Hipnose Manipulação de gravidade Que isso? Presença Defecção Sobrenatural Além de todas As capacidades De um vampiro Da porra Criaturas Absorver sangue Absorver almas Invocar o corpo Das pessoas Cujas almas Foram absorvidas Adicionando tudo isso A imortalidade E você tem Esses poderes Da arma mais poderosa Da organização Helsing De toda a humanidade Simplesmente A Alucard O vampiro não só é A mais forte criatura De toda a obra De Helsing Como é também Uma das mais poderosas Criaturas do mundo Dos animes E pela lista de poderes E habilidades Que ele possui Fica fácil entender Porque alguém como ele É simplesmente Parado E ele possui Os atributos físicos Precisos Para derrotar Todo tipo de oponente Como que enfrenta Um cara desse Bom galera Chegamos ao final Nossa Achei Sensacional Esse vídeo Mano Vosem vários personagens Que eu pensei Que eu não estarei aqui Mas Particularmente gostei Sim senhor Um beijo Tchau Até o final Até uma próxima Valeu Achei sensacional Esse vídeo Que o nosso querido Player Solo Trouxe pra gente Eu pensei Que ele ia focar Mais nos protagonistas Mas não Ele focou De uma maneira geral De uma maneira geral Em todos os personagens Que estão nos animes Que são do bem Mas não necessariamente Precisa ser o protagonista Mano Saitama vilão Eu não sei Tipo assim De sério Eu não sei Como faria pra Derrotar ele No universo dele Calma No universo dele Eu não sei Como faria pra derrotar ele Satoru Gojo Eu não sei Não sei O Yamamoto Agora que mostrou O capitãozão Lá do Bleach Mano Uma das formas Da mankai dele Tipo a chama Que ele toca Tipo A pessoa deixa de existir A existência da pessoa Não sei Como faria pra derrotar Um cara desse O Alucard Que isso Que isso Mano Onipotência Onisciência Só faltou falar Tipo mano Ele é o deus Teletransporte Manipula Mano Que isso Extremamente apelão Tipo Eu acho que na minha opinião No universo dele É impossível derrotar ele Se ele fosse um vilão Ele sendo herói Também é impossível Derrotar ele Naruto No universo dele No universo dele Seria bem difícil Se ele fosse Pro lado do mal Mas Eu acho que teria A oportunidade sim Pra poder vencer ele Eu acho Eu amo o Naruto Eu amo o Naruto Você sabe O pessoal sabe Mas Eu acho que Ele é um dos personagens Que daria Pra talvez Conseguir vencer Satoru Gojo Mano Sukuna Verso Satoru Gojo Ambos sendo do mal Seria A hora De ver essa luta Eu acho que o único Capaz De derrotar O Satoru Gojo Seria O nosso querido Sukuna Ou O Yuta Que vai ter o filme Logo logo Do Jujutsu Vamos ver se ele é Extremamente poderoso O pessoal fala Que ele é muito poderoso Nível Satoru Gojo Então pode ser Que o Yuta O Yuta Juto do Sukuna Poderiam derrotar O Satoru Gojo Pode ser Mano Achei que ficou Sensacional Esse vídeo Nosso querido PlayerSol Eu acho muito da hora Quando ele produz Esse tipo de vídeo Que faz a gente refletir Puta Como que seria Se esse cara fosse do mal Eu achei Sensacional Espero que vocês tenham curtido E comenta aqui Outro personagem Que seria Extremamente Difícil De se vencer Se ele fosse vilão Eu já falei O Goku E o Meliodas Na minha opinião Seriam extremamente difíceis Comenta aqui Que eu quero saber Sua opinião Beleza? Então é isso Lembrando que o terceiro Link na descrição É o link Do nosso querido PlayerSolo Se você puder Deixar um like Lá no vídeo dele Deixar um like Aqui no meu vídeo É melhor dos mundos Beleza? Então é isso Muito obrigado Valeu Falou E até o próximo vídeo Só o pecado da ira É só milhão Fuspir no fogo Que nem dragão O líder do set Tá na contenção Meu pecado mesmo É meter bala e vacilão Cês me ataquem Enquanto eu só relaxo E pá Vamos rongar Planta é via Mano Eu devolvo Seu poder dobrado Rick é só Fulcal Ternando